O Partido Liberal de Paranaguá reuniu ontem à noite aqui na cidade representantes que são candidatos, pré-candidatos ao cargo de vereador e também juntamente com o pré-candidato a prefeito aqui da cidade para discutir algumas ações que devem acontecer nos próximos dias. O repórter Alisson Moura esteve por lá acompanhando para a gente. Nesta quinta-feira, afiliados ao PL e ao PRD anunciaram a pré-candidatura aos cargos de vereadores e também ao cargo da Prefeitura de Paranaguá. Ao todo, mais de 40 pessoas participaram da reunião. Arnaldo Maranhão, pré-candidato à Prefeitura do município, foi quem iniciou a reunião, falando sobre os objetivos da campanha e desafios a serem enfrentados. A experiência adquirida como vereador, como vice-prefeito, secretário de obras e agora coordenador regional do litoral do governo do estado. Então, entendo que estou preparado para assumir esse cargo de prefeito, que é um cargo com muita responsabilidade e fazer o melhor para a nossa cidade crescer e evoluir em todas as áreas, principalmente saúde, segurança, geração de emprego e renda. Um dos pré-candidatos à Câmara Municipal de Paranaguá, que participou da reunião, foi Luizinho Maranhão, irmão de Arnaldo. Nós temos um trabalho muito forte na região do Ibucuí, que eu acredito muito, que é uma região que vai explodir na geração de emprego, que essa juventude precisa muito trabalhar. E a minha intenção é caminhar junto com toda essa chapa de vereadores aqui, todos que estão aqui pré-candidatos, para que possamos fazer uma nova transformação em Paranaguá, capitaneada por Bolsonaro e com o pré-candidato Arnaldo Maranhão. Enfim, ter uma opção para Paranaguá, que eu tenho certeza que nós temos as melhores propostas e que vão ser debatidas. E representando as mulheres, a presidente municipal do Partido Liberal em Paranaguá, falou sobre a importância de ter cada vez mais representantes femininas na Câmara. Hoje, a gente está nomeando as mulheres, vamos ter em Paranaguá o PL Mulher, com a nossa presidente Maria Cristina, uma líder que sempre estava na Marina, sempre lutando. E teremos um pré-candidato, temos já, na verdade, que é o Maranhão. Teremos aí também vereadores, pré-candidatos a vereadores, 20 nomes. E mulheres, a gente vai ter mais mulheres como candidata do que homem, assim, do que manda a regra. Em vez de seis, vai ser sete mulheres. É uma honra isso. As eleições neste ano acontecerão no dia 6 de outubro, em todo o país. Em caso de segundo turno, o pleito eleitoral será no dia 27, conforme o calendário eleitoral estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Muito bem, né? Os partidos, é o momento agora de se reunir e se organizar para as eleições que daqui a pouquinho chegam, né?